Quem pechincha consegue um preço melhor. A gente tem que se organizar, tem jeito, e procurar pesquisar o melhor preço, onde está sendo, onde está tendo o melhor preço para a gente estar fazendo essas compras. A lista da escola é bem delicada para a gente estar buscando isso, que é uma lista que é grande. E é bom aproveitar o período de fim de ano, porque em 2022, alguns itens da lista devem sofrer reajustes que podem chegar a 30%, segundo a Associação de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares. Dona Meire foi inteligente. Em plena era digital, juntou outros pais e criou um grupo pelo WhatsApp para troca de informações dos preços do material escolar. A gente tem um grupo de pais que a gente sempre discute, né? Então, esse grupo de pais acabam um ajudando o outro. Outra forma de economizar é avaliar os produtos que precisam ser comprados logo no início e se existe algum item desnecessário. A orientação que a gente dá é isso, pergunta para a escola, porque pode ser que ela tenha algum projeto de, no segundo ou no terceiro bimestre do ano letivo, querer usar aquele determinado material. Em caso de dúvidas, não compra, mas é bom sempre perguntar para a escola, que é a escola que pediu, a escola que tem que explicar onde e como vai usar. De acordo com a lei federal, só podem ser exigidos pelas escolas materiais de uso exclusivamente didático-pedagógico, individuais para cada aluno. A lista deverá ser disponibilizada antes do contrato assinado, para que o consumidor tenha tempo para pesquisar preços e marcas dos materiais solicitados. Esse material que está dentro da lista, que está sendo cobrado, ele tem que ser utilizado em alguma atividade didático-pedagógica da instituição de ensino. Isso quer dizer o quê? Que faz parte do processo de aprendizado. Então, se a escola comprovar ao pai, mediante apresentação do plano de ensino, que aquele material será utilizado em determinada atividade desenvolvida para aquele aluno, é perfeitamente possível a cobrança desse material. Então, tem que estar bastante atento a esta problemática. Quem vai às livrarias no fim do ano, pega menos filas também. Porque além das lojas estarem cheias, faltarem o livro para a demanda, faltam livros, essa é a maior dificuldade, de verdade. Pensando nisso, livrarias já estão aumentando o quadro de funcionários temporários. Aumentamos o quadro justamente para atender a essa demanda e atender os clientes que vêm com lista de material escolar, porque hoje em dia o pessoal vem muito com lista para poder já estarmos atendendo a demanda do cliente.